Treino de descarga de peso parcial com paciente pós-operatório, fratura do pilão tibial do tornozelo esquerdo. Vamos jogar nesse 10% inicial para você. 9, 18 quilos. Vamos pensar nesses 20 quilos iniciais, entre 15 e 20 quilos. Você vai colocar o seu pé aqui e você vai ver o quanto é uma pressão de 15 a 20 quilos. 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos. E você vai sentindo o quanto você precisa colocar de pressão no seu pé para atingir essa carne nele. Tudo bem? A gente vai treinar algumas vezes, aí eu vou pedir para você um pouquinho mais de precisão. Tá bom? A gente vai colocar só 15. Sustenta os 15. Sem apertar aqui. Só virar o tempel. Chega no 20 agora. A gente vai tentar buscar essa precisão com você. Porque depois é isso que a gente vai usar em pé. Tá bom? 15 quilos. Então, 15 quilos. Fazer atento se eu não senti essa pressão no pé. E isso tem que levar lá no seguinte. Pelos, Luis. Tem dor para fazer essa pressão aqui, né? Tá tendo um melhor lugar essa carga aí. Tá, eu só acho que o meu tornozeiro não está encostando a força. Não está encostando. Provavelmente quando você ficar em pé, você vai conseguir dar uma ajustada no draw nesse sentido. Faz o seguinte, ó. Se o que tiver, ele está encostando. Vamos buscar lá. Isso. Então, parece que ele está jogando todo o peso. Mas aqui ele está distribuindo os braços. É. Tá? É isso aí. Você entendeu como é que você vai dosar na hora de caminhar? É exatamente isso. O que você sentir que está passando aquela carga que a gente está perdendo aqui. Você vai jogar para os braços. Você tem que sentir exatamente essa pressão. Leva para os 15. E tenta sustentar nos 15 lá. Isso. Boa. Joga nos 20 agora. Ó. Muito bem. Leva lá para o zero. Tira a carga dele. Olha lá para frente. Tenta jogar a carga lá dentro daquele que você viu. Que você sentiu. Olha lá, pô. Rapaz! É bom nesse negócio aí. Que precisão, hein? 20.07. Tira a carga dele. Vai lá de novo. Então, Paulo, a gente já vem aqui assim Pô, mas passou, foi pra 23 Calma, ele está com uma margem de segurança Com você, tá? Então, tudo em problema Então, essa mesma cara Que você sentiu no seu pé aqui É a alegria dela, vai com sorriso, né? É a alegria lascar É porque agora você começa a ver Vai ter função de pé de novo, né? Recebeu o peso do corpo Então, você vai tentar agora, quando a gente for caminhar Você vai caminhar do mesmo jeito que você estava caminhando antes Só que Eu passei o andador pra frente E coloco o meu pé Encontro esse peso E pego a outra pé Passo o andador pra frente Encontro esse peso E assim a gente fala Tudo bem? Foi mais de uma vez lá Vamos ver se você não descalibrou Descalibrou um kilo, hein, Paulão? É, tá ótimo Isso aí Vou tirar então Isso Então, mantém aqui um pouquinho Deixa eu mostrar pra você aqui, então, Paulão Tá vendo o meu pé aí, né? Ó Pé esquerdo operado Eu poderia passar junto também, tá? Ó Pra você agilizar mais a margem Você pode fazer assim, ó Passo junto com o andador Passei junto Descarrega Encontro aquele peso Passou Deixa eu colocar aqui Pra gente Então, o primeiro dia do treino de marcha Aqui do Do Paulo Vamos lá, Paulão Passa o andador junto com a Põe ele na frente Junto com a Ó, Léo Tudo bem? Isso Encontra aquela carga nele E passa o teu pé pra frente Ó Pra ficar mais seguro pra você Você chega com ele no mesmo nível do outro pé Pra você não desequilibrar Ó Põe pra trás esse aqui Vou imaginar que você passou junto, né? Passou junto aqui, ó Passou junto Passou pra frente Passa aí Deixa eu passar pra frente dele Ó Não vem aqui? É Você vai parar no mesmo nível Porque o Bruno Zé não tá travado Não dá pra você passar pra frente, entendeu? Ele sai daqui e vem no mesmo nível Ó Passa o andador no pé junto com a frente Põe o pé lá na frente Dá aquela descarga nele E traz outro no mesmo nível Isso Aí, Paulão Encontra aquela carga Ó Só que você tá ficando Pode ficar muito lá frente do andador Vamos colocar o andador mais pra frente Ele fica aqui, ó Mais ou menos o pézinho Traz o mesmo nível, ó Passa aí Traz o mesmo nível Aí Opa E o andador que não veio? Andador Botinha Pé direito Andador Botinha Pé direito Andador Botinha Pé direito Pé direito Você vai tentar encontrar aquela carga lá, Paulo Vai passo a passo Andador Põe ele lá na frente Aê Botinha Pé direito Começando a dar ritmo aí, hein, seu Paulo Só Isso aí Isso aí Isso aí Um andador Botinha E o pé vem no mesmo nível Isso aí Até agora Você não consegue dar uma passada à frente Com o outro pé Põe com segurança pra frente Isso, pra ficar melhor vai em três partes Primeiro, andador Botinha Pé direito Andador, botinha Pé direito, vai um de cada vez Andador Se você sentir confiante pra passar os dois juntos Também não tem problema, tá bom Devagar eu quero que você faça a volta A gente tá acompanhando com a câmera Só Ainda não consegui sentir A polpa do panozinho ali embaixo Tá, é Porque lembra Porque essa botinha Lembra que ela é inclinada, ela é angulada E a descarga de peso dá um pouquinho Mais pra frente mesmo Pode vir no seu O ritmo Aí E é essa carga que você vai pegar no dia a dia Mantenha aí, Paulão Deixa eu ver se você mantém a mesma carga Ou se você tá Tá usando Sem olhar pra balança Essa carga que você tá colocando Olha lá Ótimo Tá aí, tem 15 e 20 Ótimo, tá certinho É só começar a treinar isso agora no final da semana Você tem duas formas de caminhar Você pode caminhar com três pontos Com dois pontos só Três pontos Andador Botinha Perna direita Andador Botinha Perna direita Andador Botinha Perna direita Você que escolhe Eu acho melhor agora no começo fazer o de três Começou a ganhar mais confiança Aí passa o de dois E aí depois do de dois A gente já vai pra cada uma direita Canadense Que a gente conversou Então é mais ou menos o passo a passo Aqui Tá? Vamos pra lá Agora Depois a gente já vai aqui Mais a carga Você viu? Rapaz aqui passou na mão Vai levar o seu limetro Tá calibrado Então ele já tá vindo na marcha de dois pontos só, tá? Em dois momentos Certinho, Paulo Sempre tomar cuidado com o cadastro do outro tênis Pra você não pisar nele, tá? É isso aí Maravilha Treino de marcha Primeira sessão de fisioterapia